Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares e personalizadas de inglês por Skype, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E hoje, olha a dica de inglês de hoje. Você sabe como e quando usar Use It To? Use It To é usado para falar de algo que alguém costumava fazer ou costumava ser no passado e que hoje em dia não faz mais ou não é mais. So, listen and repeat. Ele costumava tocar em uma banda de rock. He used to play in a rock band. Ela adorava desenhos animados. Ela não era tão bonita. O que aconteceu com ela? Essas são as frases negativas. A gente vai usar o Didn't Use It To mais verbo. Então vamos ver essa frase. Ela não estudava muito no ensino médio. Ela não estudava muito no ensino médio. Usamos Did mais sujeito, mais Use It To, mais verbo. Por exemplo, Você costumava fumar? Did you used to smoke? Did you used to smoke? Você costumava ir lá todas as manhãs? Did you used to go there every morning? Did you used to go there every morning? Very good! Thank you very much for watching. Faça uma frase com o Use It To aqui embaixo nos comentários. E melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhor Seu Inglês. Tem várias playlists com aulas de gramática, vocabulário, tutorial para aprender inglês sozinho. Muita coisa legal. Transmitimos aulas ao vivo também aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite, em torno das 8, 9 horas. Siga também o Melhor Seu Inglês no Instagram, para Dicas Diárias de Inglês, no Facebook e procure pelo podcast Melhor Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Fica aqui um grande abraço and see you next class.